Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Tailane que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Tailane Maite Maria Tailane Tailane Radassa Tailane Cecília Tailane Lise Tailane Eduarda Tailane Loise Bianca Tailane Lara Tailane Bárbara Tailane Tailane Chloe Tailane Melina Tailane Sibeli Lívia Tailane Tailane Eduarda Luisa Tailane Tailane Aurora Ana Tailane Tailane Mavi Sofía Tailane Sofía Tailane Tailane Sofía Tailane Melissa Tailane Vitória Pieter Tailane Pieter Tailane Tailane Sara Tailane Vitória Tailane 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 Manuela Tailane Catarina Tailane Isis Tailane Júlia Tailane Raquel Tailane Tailane Beatriz Tailane 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 Pietra Tailane Liz Tailane Valentina Tailane 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 Eliza Tailane 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 Andressa Tailane Clarice Tailane 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 Leticia Tailane Giovanna Tailane Aurora Tailane Chloe Tailane Eloisa Tailane Vitória Tailane Rebeca Tailane Gabriela Tailane Caroline Tailane Luisa Tailane Fernanda Tailane Gabriele Tailane Cristina Cecilia Tailane O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!